Tá, então vamos lá. Bom dia pessoal, eu me chamo Juliana, sou estudante de biologia do Instituto Federal do Amazonas e a gente do PET de biologia resolveu trazer para vocês hoje um mini curso sobre fitoterápicos. Bom, todo esse mini curso ele está baseado em literaturas sobre plantas medicinais, botânica no geral e principalmente o nosso lançamento do livrinho de hoje, que são aprendendo botânica com as plantas medicinais. O lançamento desse livrinho vai ser pela parte da tarde e eu conto com a presença de todos vocês, tá bom? Para estar dando início ao nosso mini curso eu vou desligar a câmera, tá bom? Para ficar menos pesado para vocês e para o computador, não está dando nenhum tipo de não travar, tá bom? Então a gente vai começar agora. Já apareceu perfeitamente a apresentação. Tá, muito obrigada. Bom gente, então vamos lá. Nosso mini curso de hoje vai ser sobre fitoterápicos. Ele está intitulado da planta ao fitoterápico, noções e aplicações. E ele está dividido em cinco partes. Primeiramente eu vou estar dando para vocês um breve histórico sobre a origem das plantas medicinais. Depois a gente vai adentrar sobre o conceito delas e em seguida nós vamos falar sobre a relação de plantas medicinais e os fitoterápicos. Em seguida nós vamos estar falando para vocês sobre os metabólitos secundários que agem nas plantas medicinais. E aí a gente trouxe para vocês um bônus que a gente vai falar falar sobre algumas plantas medicinais amazônicas presentes no nosso livrinho também. Esse mini curso vai começar um pouquinho diferente porque eu trouxe para vocês uma história. Essa história é sobre o Shenung e aconteceu há 250 anos antes de Cristo. Tudo começou com o imperador Shenung. O nome dele significa divino agricultor. O Shenung foi um dos três grandes imperadores lendários chineses. E com tantos títulos ele não poderia deixar de não deixar um legado para a sociedade. Bom, no período em que o imperador estava atuando, existiam muitos surtos epidêmicos e doenças. Então ele tomou uma decisão que mudou completamente a história. E ele nem imaginava disso. Ele ordenou que todas as pessoas fervessem a água antes de consumir, a fim de evitar que diversos micro-organismos fizessem mal à nossa saúde. E a história começa assim. Em 250 anos antes de Cristo, o imperador fazia uma viagem. Ele decidiu fazer uma pausa e sentou-se debaixo de uma árvore com sua caneca com a água fervida. Por acaso, algumas folhas dessa árvore caíram e deixaram a água com um tom com castanho. Ele decidiu, então, experimentar e gostou muito. A partir disso, ele compartilhou com seus súditos a sensação que a bebida trouxe para ele. Falou que era uma bebida extremamente refrescante e energizante. E daí o chá entrou para a história da humanidade. Então, foi assim que o chá surgiu, né? Pela história do Xenong. No entanto, as plantas são utilizadas desde os primórdios da humanidade. Isso porque elas contribuíram para que o ser humano aumentasse as suas chances de sobrevivência, servindo como matéria-prima para alimento, ferramentas, roupas, combustíveis para produção do fogo e armas de caça. Por meio da experimentação, tentativa e erro, foi que o homem foi capaz de distinguir que plantas poderiam ajudar ou piorar a sua saúde. As plantas medicinais, então, elas surgiram como uma forma de curar certas enfermidades. Contudo, as enfermidades naquela época, elas eram vistas como algo de influência maligna, sabe? Isso porque o homem primitivo, ele era extremamente místico. Então, ele acreditava que certas enfermidades, ou se não todas as enfermidades, eram provocadas por um espírito maligno. Tanto é que os primeiros medicamentos à base de plantas medicinais não foram os chás. Mas, na verdade, foram os perfumes. Eles utilizavam as essências de flores para espantar maus espíritos. E as plantas medicinais, elas são comumente ligadas às comunidades indígenas. Isso porque os indígenas utilizam as plantas medicinais para curar enfermidades, como para curar enfermidades e para rituais indígenas também. E eles foram responsáveis pela descoberta de grande parte das espécies conhecidas. Então, vamos lá. Sobre o conceito de plantas medicinais. Já em 1998, a Organização Mundial da Saúde definiu que plantas medicinais são todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos, ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos. Trazendo para vocês uma definição mais atual de plantas medicinais, os autores Borrais e Simões, de 2016 e 2003, definem plantas medicinais como vegetais que auxiliam no tratamento de doenças e melhoram a saúde dos seres humanos. São organismos que possuem princípios ativos agregados a outras substâncias em seu corpo, sendo estes elementos responsáveis pelos efeitos medicinais. São plantas responsáveis pela criação de fitoterápicos, como chás e extratos. O tema do nosso minicurso, fitoterápico, vem da produção de medicamentos a partir de plantas medicinais. Então, por trás de todo fitoterápico, existe uma planta medicinal. Essas substâncias presentes nas plantas medicinais, nós vamos ver nesse minicurso também, que são os conhecidos como metabólitos secundários. Então, vamos lá. Para as definições. A fitoterapia é o nome dado ao tratamento ou à prevenção de doenças através do uso de plantas medicinais. Então, é essa ciência que estuda a utilização de plantas medicinais para a criação de medicamentos. E os fitoterápicos são o produto dela. São elementos derivados diretamente das plantas medicinais, como óleos, suco, cera, leite, etc. Nós sabemos que existem uma grande variedade de plantas que não fazem bem a nossa saúde, né? Muito pelo contrário. Algumas plantas são extremamente tóxicas e é por isso que a gente deve ter muito cuidado ao utilizar plantas para princípios medicinais. A ingestão desses vegetais tóxicos pode causar enjoo, vômito, diarreia, desidratação. Então, quem define que plantas são adequadas para a produção de fitoterápicos? Ou seja, que requisitos uma planta precisa ter para ser considerada um fitoterápico? Bom, para a planta ser autorizada para a criação de fitoterápicos, ela precisa passar por vários estudos, dentre eles, estudos citoquímicos, que verificam a composição celular, a composição química celular do vegetal e estudos estoquímicos, que fazem uma análise aprofundada sobre o tecido. Após esses estudos, o fitoterápico ou a planta medicinal passa pela aprovação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SNVS, que é supervisionada pela Anvisa. E, bom, agora para a gente falar um pouco sobre os compostos secundários das plantas, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a professora doutora Lucilene da Silva Paz, que vai falar para a gente um pouco sobre os metabólicos primários, secundários, mais alcaloides e outros metabólicos. Bom dia. É um prazer estar participando aqui do Minicoso com vocês, e eu vou falar um pouco dos metabólicos secundários que as plantas possuem. Primeiramente, a gente deve lembrar da grande importância que esses vegetais assumem devido à evolução. Eles viviam no meio aquático e tiveram que vir para o meio terrestre. E durante todo esse tempo, mais de 500 milhões de anos, desde o surgimento, o que aconteceu foi necessário uma série de adaptações para sobreviver nesses ambientes. A gente observa que esses seres autotróficos são dotados de uma resistência bem grande que vem das adaptações ecológicas que existem entre eles, e para isso eles precisam armazenar uma série de substâncias no seu corpo. Então, nós temos no desenvolvimento do vegetal o metabolismo primário que é responsável pela produção da fotossíntese, né? Pela produção da glicose. E essa glicose, ela é diretamente relacionada com o desenvolvimento do vegetal. Então, quando se produz a glicose, essa glicose, ela tem a função de fazer esse indivíduo crescer, né? Se envolver. Além disso, a produção de outros aminoácidos e outras substâncias são presentes. Só que dentro dessa rota, há uma subrota que a gente vai chamar, chamar assim de subrota, que é o metabolismo secundário. é aquelas substâncias que não são utilizadas para a produção da glicose. E essas substâncias, elas são armazenadas com a intenção de reserva na planta e durante muito tempo, elas vêm sendo utilizadas pelas plantas para a questão de defesa. Por quê? Porque essas plantas, elas vivem em harmonia com o ecossistema, mas elas vivem paradas naquele local. Então, como se defender de um predador, né? Então, esses metabólicos, eles são usados para defesa, para estratégias de sobrevivência. Como a Juliana falou, muita coisa foi observada pelo homem e aí o homem começou a observar. Ele observou que muitas dessas substâncias agiam de forma benéfica para o organismo. Então, passou-se a utilizar a etnobotânica, o que significa utilizar a observação, os ensaios, né? De uso e desuso para verificar quais aquelas plantas que são úteis para a humanidade. Então, no caso, por isso que nós temos todo aquele conhecimento tradicional dos nossos pais, dos nossos avós, em relação a muitas plantas da nossa região. Então, nós temos esses produtos conhecidos como produtos naturais, eles são estudados pela biotecnologia, pelas suas potencialidades que eles trazem para o ser humano e são frequentes no meio ambiente. Em relação aos metabólitos, a gente pode dizer que eles são utilizados na defesa, são dissuassórios alimentares. Uma planta, para ela sobreviver na floresta, ela pode estar enchendo o seu fruto de taninos para que aquele fruto permaneça durante um determinado tempo na árvore ainda, na planta, na planta mãe, e o animal não coma ele antes da hora, porque ele precisa estar maduro para a liberação das sementes. Outra substância presente são as toxinas, né? As plantas podem estar utilizando toxinas pesadas, que são os alcalóides amargos, para evitar a herbivoria. Temos também a presença de pigmentos e óleos, óleos voláteis nas partes florais, principalmente, por quê? Porque essas plantas, elas precisam ser disseminadas, elas precisam ampliar a sua colonização, então, elas são ricas nas suas estruturas de óleos voláteis e que tem um aroma atrativo ou não, né? Tem plantas que liberam um cheiro desagradável e mesmo assim, aquele polinizador é atraído por ela. Tem também, gente, os desestimulantes, as substâncias desestimulantes que vão fazer com que os herbívoros desistam, né? No caso das saponinas, das escumarinas, elas têm um sabor assim que já faz o herbívoro nem chegar perto daquela planta, não é atingido pela planta. E uma planta na floresta ou no ambiente onde tem muitas espécies em comum, ela vai querer crescer mais do que a outra. Então, o que que ela faz? Ela inibia o tecimento de outra planta através de substâncias liberadas pela casca, né? Pelas folhas, pelas folhas que caem, então, tudo que cai no chão entra em contato com as raízes que são sinalizadoras e vão diminuindo gradativamente o crescimento. Então, como eu falei, essas substâncias, elas são amplamente entregadas na economia e vão desde as fibras, dos olhos, das ceras e os componentes que têm atividade biológica, né? Que são utilizados pela indústria farmacêutica, pela indústria de cosméticos e pela indústria de que produz repelentes, né? No controle das fralhas. E aí, dentro dos principais metabólicos secundários, nós temos a classificação dos terpenoides, né? Dos compostos nitrogenados, que seriam alcalóides, glicosídeos, glicolonatos, aminoácidos e temos também os compostos fenólicos. Todos esses compostos, gente, eles são derivados lá daquela roda que eu falei para vocês, que ela é uma roda que vem paralela ao metabolismo primário da produção da glicose e essa roda ela vai dar origem aos compostos nitrogenados, aos compostos fenólicos e aos terpenos. Isso aqui só para entender que é durante essa roda, tá? Então, quem são os compostos fenólicos? Os compostos fenólicos, se a gente for utilizar livros para compreender a química, é bastante complicado, né? Mas a gente tem que entender que os compostos fenólicos, eles são classificados pelas unidades funcionais que existem neles. E no caso dos compostos fenólicos, eles são considerados a grande parte dos componentes que existem dentro das plantas. Por quê? Porque o principal composto fenólico é a lignina. E onde está a lignina? Ela faz parte da parede celular de todo vegetal, né? Então, o composto fenólico, ele está presente, então, tanto é que quando a gente vai fazer o primeiro teste que a gente faz para ver se a planta tem reserva de substância, a gente testa compostos fenólicos. Vai ter que dar composto fenólico na planta, né? Então, esse grupão, ele é caracterizado pela presença do anel aromático. Sempre vai ter anel aromático, mas os demais vão ter anéis aromáticos e mais uma outra funcionalidade, tá bom? Então, eles são sintetizados por plantas, eles são respostas ao estresse metabólico, eles estão presentes na parede celular, como eu falei para vocês, são liberados por raízes e sementes, protegem a parte constitucional, né? Em relação à defesa de pragas e doenças, porque a gente, se a gente for ver um mundo, a planta tem um sistema imunológico bastante complexo, tá, gente? Então, assim, ela se defende. E os compostos alelopáticos, como eu falei ainda há pouco. A atividade biológica que ele apresenta é antisséptica, desinfetante, anestésica, cicatrizante, inibidor de processos inflamatórios. Então, assim, esse grupo, ele é amplamente utilizado pela indústria farmacêutica, tá, gente? Sempre se busca compostos com essas funções. Então, aqui, só para mostrar a estrutura da liga emina, que faz parte da parede vegetal, segundo composto mais abundante na planta e faz parte dos compostos fenônicos. Também temos os flavonoides, um outro exemplo que eu estou trazendo. Por quê? Porque os compostos os flavonoides, eles são presentes numa série de vegetais que atuam com alimento, né, e eles protegem contra os raios UV, insetos, fungos, vírus, atuam na atração dos animais, eles reservam, eles são caracterizados pela presença dos pigmentos que são bastante diferenciados, a gente pode ver a pigmentação dos alimentos que são vermelhos, dos vegetais que têm as partes florais mais vermelhas, tudo aquilo ali é indicativo de presença de flavonoide e atua no crescimento, no desenvolvimento, são agentes alelopáticos, inibidores de enzima também. os benefícios atividades biológicas que o flavonoide possui é a atividade anti-inflamatória, hormonal, anti-hermorrágica, anti-alérgica e atua na prevenção do câncer, tá, gente? Então, como exemplo de flavonoides, a gente pode citar as antociaminas, as antociaminas são as responsáveis por aquela coloração do vegetal, das partes florais, então a gente tem as antociaminas presentes, né, nas flores e elas ficam onde? Dentro da estrutura celular, lá dentro da célula, reservadas dentro do vacúolo, essa região todinha aqui, escura, é o vacúolo e aí a gente pode ter antociaminas com mais hidroxilas, com menos hidroxilas, que vão classificar a coloração como vermelho ou azul, tá, gente? E os compostos nitrogenados. Os compostos nitrogenados, como a gente viu lá na frente, tem uma série de compostos nitrogenados, mas a gente vai falar só dos alcalóides e esses alcalóides, eles são utilizados desde os primórdios, né, porque as pessoas utilizavam plantas que possuíam propriedades para tratar de picada de cobra, para ser antídoto quanto animais peçonhentos, com plantas que continham essas substâncias, plantas que tinham sabor distringente, elas iam observando e depois, com a evolução tecnológica e a descoberta das substâncias presentes dentro das plantas, se agrupou dentro dos alcalóides, tá? E a atividade biológica que ele tem, ele é analgésico, antiosparmódico e ele é depressor do sistema nervoso central. Nós temos também os terpenos. os terpenos, eles têm uma uma coloração, eles têm uma volatilidade, né, eles são olhos voláteis, eles são presentes nas folhas e são geralmente presentes em tricomas, os tricomas ficam reservando esses olhos essenciais, tanto é que quando a gente quebra uma folha, geralmente, por exemplo, malvarisco, manjericão, ele libera um cheiro muito forte, então esse, essas substâncias são olhos voláteis que estão saindo dos tricomas, tá, gente? Então, a gente tem os terpenos presentes no limão, na casca da laranja, conhecida também como limonero, tá? E eles são classificados em outras sessões, tricomas, né, como monoterpenos, secterpenos, que são característicos desses tricomas, então aqui, só para mostrar morfologia, tudo isso são figuras microscópicas da folha de menta piperita, né, do hortelãzinho que a gente conhece, e quando a gente quebra a folha do hortelãzinho a gente sente esse cheiro típico dos terpenos. Cannabis ativa também, né, ela tem essa característica de terpenos em suas estruturas. E aqui a presença do breu, né, o breu é uma resina que também está caracterizada como um terpeno, que é exudada, né, nas cascas de algumas plantas que produzem o breu. Aqui o beta-caroteno que tem atividade, ele é precursor da vitamina A e nós iremos agora ver algumas plantas medicinais e suas funções. Bom, gente, agora a gente vai, dois minutinhos para a gente mudar o cenário, porque a gente preparou um cenário bem bonitinho para vocês para apresentar algumas plantas medicinais, tá bom? Tchau. 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 Bom, gente, voltamos. A gente vai mostrar para vocês agora algumas espécies medicinais, as principais, né, que são mais utilizadas pelas pessoas. Eu tenho certeza que algum de vocês já deve ter utilizado alguma planta medicinal, seja para fazer um chazinho, seja para fazer um macerado, essas coisas para ansiedade, para insônia, que é a principal reclamação e utilização de plantas medicinais. E dentre essas plantas medicinais, a gente tem plantas medicinais que agem para diversas coisas, são conhecidas por tratar diversas enfermidades. Dentre essas plantas medicinais, nós temos uma planta medicinal chamada crajiru. Algum de vocês já conheciam o crajiru? Vocês podem abrir o microfone ou falar no chat que a gente está lendo aqui, tá bom? Minha mãe está falando aqui que era para fazer chapa e inflamação. Isso mesmo. O crajiru, ele é muito utilizado para tratamento de doenças uterinas, como inflamações no útero, policísticos. E o chá dele, o curioso, é que o chá dele é bem concentrado, eu não sei se dá para vocês verem, mas o chá dele é bem pigmentado de vermelho, é um marrom meio avermelhado, que a professora Lucilene pode estar explicando melhor o porquê dessa coloração. Então, quando a gente estava explicando, a gente falou muito dos flavanoides, né? Então, é uma planta que tem reserva, tá gente? De flavanoide e ela tem essa característica, Micael? De ser anti-inflamatória, muito utilizada para as infecções uterinas e de garganta. Então, nossos avós, eles costumam utilizar essa planta com bastante frequência. ela é uma planta que você faz o chá, você toma, e você pode também estar lavando o ferimento, estar fazendo gargarejo, estar fazendo aceio para melhorar a situação da doença. Agora, uma coisa que sempre a gente tem que ter cuidado, a gente verifica a morfologia da planta e percebe que muitas plantas têm a mesma morfologia. Então, é bom sempre estar lendo um pouco mais, visualizando fotos, vendo a questão taxonômica, literatura que indica que aquela planta é realmente, no caso aqui, essa aqui é a da estica, né? Ela tem até gavinhas, ó, gente, presentes, segura aí, Ju, mostra aí. As gavinhas fazem presente. Então, tudo isso é característica que difere uma planta da outra, tá? Vamos para a próxima. Bom, para a próxima planta medicinal que nós trouxemos foi o manjericão. Eu sei que muitos de vocês costumam utilizar o manjericão como uma planta alimentícia, tá? Tá correto. Ela é usada também em massas, né, como pizzas, macarrão, ela é muito utilizada na culinária. porém, ela também é uma planta medicinal que é muito eficaz contra enfermidades na garganta, como inflamações na garganta, coceira, roquidão, catarro. Ela é muito utilizada também para, como eu falei, para inflamações na garganta, devido à presença de metabólicos secundários que também agem nela, que são os terpenos. Os terpenos, isso. Uma coisa que você pode observar, por exemplo, tem pessoas que não suportam o cheiro do manjericão. Eu, eu tenho uma verdadeira aversão. Ele tá até mais distante aqui, ó. Tá mais distante. E aí, quando você quebra a folha, você já dá para sentir a presença do óleo volátil, do óleo que é liberado, porque as folhas possuem vários perfumas presentes. Então, elas vão logo liberando, tá, gente? Quando a gente faz a estoquímica, o estudo anatômico, a gente consegue visualizar todas essas estruturas. É uma coisa maravilhosa. Nosso próximo curso, né, Ju, vai chegar com isso. Essa capacidade, né, de você... Tem algumas plantas realmente que tem o aroma muito característico. Essas plantas como o manjericão, né, o hortelã, o malvarisco, são plantas que você consegue identificar de venda nos olhos só sentindo o cheiro a um metro de distância. Se quebrar a folhinha, né, ou até mesmo não precisa, às vezes. Uma coisa que é interessante é que os grupos, os compostos secundários, eles são agrupados pelos grandes taxas e eles ficam dentro das famílias. Então, há famílias que têm a presença de mais alcalóides, outras mais flavonoides. Por isso, que algumas plantas, por exemplo, malvarisco, manjericão, hortelã, eles vão ter esse cheiro mais próximo, bem característico. Bom, assim como o manjericão para tratamento de doenças na garganta, nós temos um que é extremamente famoso e é... Assim, eu posso dizer que é a minha planta medicinal preferida, porque ela sempre funciona comigo, que é o malvarisco. O malvarisco, ele é uma planta extremamente eficaz contra doenças na garganta também, como gripe, tosse, roquidão, e ela sempre funciona, Pode estar sendo utilizada de várias formas, como a preparação de chá, mas a preparação mais comum dele é o melado, né? Para a preparação de xarope com açúcar e as folhas. É muito gostosa e funciona super bem. ela dá um... Ela dá uma sensação na garganta que dá um alívio de frescor, sabe? Então, ela é muito boa para quem tem... Para quem está agripadinho ou está meio rouco com catarro, para a liberação de catarro, ela é... Extremamente ótima, né? Tem ação, um espectorante muito presente. Essa... Deixa eu falar um pouquinho. Essa planta, ela é rica em óleo essencial e musculagem, né? Como a Ju falou, ela é ótima para questões de inflamação na garganta. E durante a pandemia, foi uma planta bastante utilizada pelas pessoas, no sentido de fazer o melado. E o melado a gente faz com... Fez com açúcar, porque as pessoas não podiam utilizar, colocavam o mel, o gengibre, alguns colocaram o gengibre em pouca quantidade, porque tem muita gente que tem pressão alta, né? O gengibre não é muito indicado para pressão alta. E o limão, gente. Então, essas combinações com a planta garantem um efeito de alívio para a garganta. E uma outra situação que ela tem uma capacidade muito grande, qualquer raminho dela dá origem a outro indivíduo. Então, é muito bom a gente ter um vaso. Algumas receitas também utilizavam o jambu, né? Para a preparação de meladas. Aí, uma planta que é ótima para os estressados, nervosos, ansiosos. Vai vender. Inclusive, eu vou levar esse balde para a minha casa. Que é o capim santo, gente. bom, o capim santo, ele é uma toiceira bem grande que se reproduz também extremamente rápido e ele é muito utilizado pelas suas propriedades calmantes, né? Ele tem aquela capacidade de deixar a gente mais relaxado, de relaxar o nosso corpo, deixar a gente mais calminho. e ele também ele tem aquela capacidade de quando a gente amassa a folha ou quebra, assim, exala um perfume muito característico do capim santo. O capim santo, devido a esse cheiro, ele também, esse cheiro, na verdade, ele é característico do óleo essencial dele. Vocês gostam do capim santo? Eu gosto muito do capim santo. E outra planta muito famosa que nós temos é a babosa. A babosa, ela é muito utilizada na indústria dos cosméticos, né? Para cabelo, máscaras faciais, porque ela tem ações cicatrizantes, Ela também é muito utilizada para queimaduras. Ela pode ser utilizada na pele, no cabelo. E ela tem uma curiosidade muito importante que a professora Lucilene vai falar que é sobre a ingestão da babosa. Algumas plantas medicinais, elas não podem ser ingeridas ou não podem ser ingeridas em grande quantidade porque elas podem ocasionar outros problemas no nosso corpo. Por exemplo, assim como os remédios, né? Às vezes, os remédios, eles são utilizados para tratar certas enfermidades, mas acabam ocasionando, levando a outras enfermidades, né? Porque, por exemplo, antibióticos que agem no nosso corpo e acabam deixando o nosso estômago irritado, essas coisas. por isso que, devido a esses fatos, que as pessoas têm procurado tratamentos alternativos com o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Porém, existem algumas plantas que também têm o mesmo efeito, como é o caso da babosa e os cristais que ficam armazenados no nosso corpo, que a professora vai falar melhor sobre isso. A babosa, como a Ju falou, ela é extremamente importante na parte do tratamento externo. Ela é muito utilizada para epiderme, né? E ela atua na epiderme do couro cabeludo, né? No corpo, muitos produtos são a base de babosa agora com a intenção de amenizar até a vermelhidão dos raios ultravioletas. Então, assim, ela é muito utilizada, mas tem muita gente também que costuma abrir a babosa e ingerir aquela musculagem que ela possui. O que a gente indica? A gente indica que não utilize ela ingerindo, porque ela é muito, ela tem muitos cristais de acosalato de cálcio para fazer uma análise e dificulta o funcionamento dos rins. Pode haver casos onde o rins pode paralisar pelo uso em quantidade excessiva. Então, assim como a babosa, que a gente já indica essa situação, a gente indica também que, por exemplo, está utilizando alguma planta, usa com cautela. Está fazendo um tratamento para diabetes, para câncer, não pode deixar de utilizar o remédio indicado pelo médico. Então, assim, são estratégias alternativas que se utilizam paralelamente, a babosa é rica em aloína e essa substância fortalece, fortalece toda essa questão da epiderme em termos de proteção, em termos de asepsia e atua também com o antiflamatório, tá bom? E que outra ponta a gente pode estar mostrando? Cidreira. Outra plantinha que a gente trouxe para mostrar para vocês foi a cidreira. Gente, lembrando que todas essas plantinhas que a gente está mostrando para vocês estão presentes no nosso livrinho que vai ter um lançamento à tarde, tá? Esse livrinho foi produto de um ex-mestrando do IFAM que produziu como projeto final do mestrado dele. Então, nós vamos ter o lançamento à tarde. Que horas vai ser? Vai ser às... Já no finalzinho da tarde, no finalzinho da noite. Acho que às 5 horas vai ser. Aí a gente espera vocês, tá bom? Esse livrinho é muito interessante porque é um livrinho sobre uma abordagem de botânica nas escolas, mas ele possui também um catálogo com algumas plantas, com as principais plantas medicinais, né? Onde está contendo o nome científico, não as formas de utilização, mas para que aquelas plantas servem, no que elas são usadas, né? E um pouquinho da história delas também. Então, vai ser muito legal se vocês puderem comparecer à tarde também. E o que a gente achou, porque nós somos parte do livro também. Sim. Eu sou orientadora do Henrique, né? E a Juliana participou da construção do livro, mas outros alunos e professores do IFAM. E a intenção desse livro é porque muita gente comprava a planta e tinha dificuldade na questão da identificação. Então, assim, a gente precisa observar as características que são presentes nessa folha. Lá, a gente dizia assim, folha alongada, folha peluda. Então, tudo isso é um indicativo para você estar comprando um material correto. Por quê? O que acontece? A gente tem o capim santo. Em outra região do país, o capim santo não é o mesmo que o capim santo nosso. É uma outra planta. Então, o nome popular ele gera isso. Porque, assim, numa região ele vai ter nomes populares comuns. Por exemplo, aqui na região amazônica vai ter o mesmo nome comum de outra região do Brasil. Mas, na verdade, é outra espécie, tá, gente? E principalmente porque existem muitas plantas que são muito parecidas entre si, né? Por isso que a identificação correta dessas plantas pode nos ajudar muito. Como, por exemplo, o capim santo. Ele é muito confundido também com a citronela, né? Porque eles se parecem bastante. Porém, a gente precisa saber identificar essas plantas porque nós estamos consumindo elas. Então, como eu havia falado durante o minicurso, a gente precisa ter muito cuidado na utilização de plantas medicinais. Porque talvez ela não seja tão medicinal assim. Talvez ela seja uma planta tóxica que possa te fazer mal. Então, por isso é muito importante. E para realizar um trabalho como esse, a gente sempre tem que estar trabalhando com pessoas que já estão há muito tempo fazendo isso, né? Então, tudo que a gente falou aqui durante a palestra e tudo que a gente tem colocado lá no livrinho também são dados, são informações que a gente leu em livros da professora Rosa Borrais. São conversas que nós tivemos com o professor Ari Hidalgo, né? E a gente tentou tirar o máximo de dúvidas possíveis para levar para vocês. Bom, falando um pouco da cidreira, né? Nossa, a cidreira está meio triste, mas ainda é uma cidreira, tá, gente? Quebrar uma folhinha. Já dá para sentir que é realmente uma cidreira. Bom, a cidreira, gente, ela é muito utilizada também, é... Ela é utilizada principalmente com a mesma função do capim santo, né? Para anti-estresse, funções calmantes, para ansiedade e tal. Mas ela também serve para outras coisas, como, por exemplo, doenças estomacais, né? Ela é utilizada para doenças estomacais, contra ansiedade. Ela possui... Para asma. Ela é utilizada também para asma. Então, muitas plantas, elas são utilizadas para diversas coisas devido a propriedades anti-inflamatórias que elas possuem. Não tem mais nenhum. Ah, é o bordo. Ah, é o bordo. Faltou o bordo. Bordo chileno, gente. Chegando aqui. Boldinho. A gente chama de bordo chileno. O bordo, gente. Cheirinho característico, né? Vocês conhecem esse bordo? Porque tem outro bordo também, né? Mas esse bordo aqui, ele é conhecido como bordo chileno. Ele também é utilizado como o outro para doenças estomacais, como enjoo, diarreia, azia. E ele tem um cheiro bem amarguinho. Ele tem um cheiro extremamente característico também. É amarguinho. Eu não gosto, mas é cheiroso até. Quando você está com algum problema estomacal, você põe um chá de bordo, sente uma melhora assim, radiante. Minha mãe sempre faz chá de bordo. Nunca falta lá em casa. Então, é isso, gente. A gente pode perceber que não são plantas difíceis de encontrar, não são plantas de difícil acesso. E a gente pode perceber que a medicina, falando assim, por falar, está nas nossas mãos. Tudo que a gente precisa, a natureza tem nos dado de bom grado e em grande quantidade com plantas que se reproduzem extremamente rápido. Mas a gente precisa lembrar que as plantas medicinais são utilizadas como tratamento alternativo. Não são indicadas para a substituição de tratamentos que você faz com medicamentos normais. e a gente precisa ter muita cautela com a alta ingestão de plantas medicinais também. Tudo em excesso causa mal ao nosso organismo. Uma outra coisa que a gente deixa aqui registrado é que cada vez mais a gente pode estar ampliando nossos conhecimentos acerca desses vegetais. é um ramo da ciência que tende a crescer. A gente viu durante a pandemia que cada vez mais a gente tem que saber ter conhecimento do que a gente pode ter como alternativa, né, gente? Então, assim, o futuro vai ser conhecer sobre a parte nutricional das plantas e conhecer sobre a questão da prevenção das doenças. Porque, assim, digamos, uma planta talvez não seja o uso dela talvez não seja indicado para a cura devido às quantidades às dosagens. Então, por isso que a gente usa a fitoterapia para estar se guiando de uma melhor forma. Então, cada vez mais a gente tem que estudar a pesquisa tem que ser voltada para estar tirando o fitoterápico dessa planta, né, e a gente utilizar essa diversidade tão grande que a gente tem na natureza. E é um mercado que tem crescido de maneira considerável, né? Nessa pandemia eu fico eu fico observando, né, as pessoas elas passaram a confiar mais nos fitoterápicos, a cuidar mais de plantas, né? Pessoas que não ligavam tanto para isso acabam comprando um boldinho, levando um pouquinho das plantas medicinais para dentro de casa. E eu fico extremamente feliz com isso, com essa procura maior, né, de medicamentos naturais, porque a gente sabe que os medicamentos de farmácia eles ajudam a gente por um tempo e acabam ocasionando outras enfermidades. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais indesejáveis, né? E as plantas medicinais talvez elas não possam ser utilizadas para cura de determinadas doenças, mas elas agem auxiliando nosso sistema imunológico a trabalhar melhor, né? Incentivando para tratar, auxiliar no tratamento daquela doença, né? Por isso elas não podem ser utilizadas como forma principal de tratamento, assim como um tratamento alternativo. Bom, gente, então é isso, né? O que a gente queria apresentar para vocês hoje sobre os fitoterápicos da planta até o fitoterápico, né? As noções básicas. E agora a gente tem esse livrinho aqui, ó. A gente vai fazer um sorteio, né? O Micael vai organizar. É, o Micael vai organizar. É, sim, vocês estão identificando aqui. Seis e meia vai ser lá no YouTube o mini curso do Knup. E as 7h20 vai ser o lançamento do livro do Henrique. 7h20, né? 7h20, né? Nós estamos todos convidados ao lançamento do nosso livro. E por favor não percam a palestra do professor Knup sobre plantas alimentícias não convencionais que vai ser muito legal e vai ser transmitida no YouTube também. Só fez, vai ser lá, é? Pode ser. Pode ser, pode ser, pode deixar que está lá, então. Mas ele falou, não foi? Ele ia sortear. Não, é. Então a gente pode sortear um livro agora, Micael? Podemos, sim. Eu vou iniciar uma gravação aqui rapidinho que eu fiz com papel e a Alessandra vai me confirmar quem está aqui nas pessoas presentes. Tá bom. Então, ó, gente, o livro que a gente vai sortear não vai ser o do lançamento da tarde, mas é um livro muito incrível também sobre plantas medicinais usadas por comunidades ribeirinhas do Médio Rio Solimões do Amazonas. Então, esse livrinho aqui, ó, ele tem como autora também a nossa querida professora doutora Lucilene da Silva Paz, né? E ele vai autografado para você quem ganhar no sorteio esse livrinho vai ganhar ele autografado com uma mensagem muito especial do PET, hein? Esse livrinho, a senhora pode falar um pouco sobre o que contém nele, né? Esse livrinho, na verdade, ele foi já da minha orientadora. Então, a gente está com o sistema tradicional aqui. A minha orientadora, a professora Maria Silvia Mendonça, lá da UFAM, né? Junto com a equipe do Laboratório de Morfot Anatomia, a gente construiu esse livrinho e hoje a gente vai estar sorteando ele durante o evento como forma de estar dividindo trabalhos que são realizados pelos pesquisadores de plantas medicinais, tá, gente? Obrigada. E é um livro incrível, extremamente recheado, tá? A gente tem mais de 15 plantas medicinais e aí a gente tem assim, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Por exemplo, o gergelim, ó. Ele tem uma página sobre o gergelim, aí ele fala algumas informações como o nome popular, o nome científico. Aí ele vem características morfológicas, que ele vai descrever como é a folha daquela planta para você fazer uma identificação correta, né? Aí fala sobre a história dela, onde ela é originada, é originária da África, blá, blá, blá. E fala essas coisas sobre a origem da planta. E aí ele fala sobre o uso na medicina tradicional, como ele é utilizado, ele é utilizado para dor de barriga, ele é utilizado pelas comunidades para tratamento de tal coisa. E aí ele vem com uma parte muito interessante, que são os dados farmacológicos. Esses dados farmacológicos, eles falam sobre, são estudos que eu falei para vocês, né? Que verificam a presença de determinados metabólicos secundários nas plantas. Então ele vem tudo escritinho aqui para você, os compostos que existem, que são comprovados cientificamente para tratamento de certas doenças, né? Então ele vem certinho, olha só. Por exemplo, esse aqui, a farinha obtida a partir das sementes é indicada como suplemento alimentar, porque possui presente na composição blá, 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 que atua no tratamento de diabetes. Então ele é um livro extremamente rico, tem imagens de... de microescola, né? aqui. É muito chique esse livro. Ele é muito legal. Então vamos fazer um sorteio para ver quem de vocês vai ganhar ele autografado e embalado bonitinho, tá bom? Perfeitamente, vamos fazer agora. Eu vou me afastar um pouco aqui para começar da interferência. É diferente da gente. Então vou estar longe do computador, a Alessandra vai me falar quem foi o sorteado. E lembrando, o mini curso do TARES sobre identificação de macrofungos já vai começar. Certo, você vai começar daqui, aí vocês já migram para lá. Vai ser muito interessante também. Estão vendo a vacina? Meu Deus, olha o que deu eu vou fazer agora. Espera aí, espera aí. Estão vendo um monte de papelzinho. Está tudo muito tecnológico isso, vai, Ricardo. Ei, lembrando que essa vacina só é para alimentação, tá bom? Aham. eu não tinha pensado nada antes de eu falar isso. Hoje vem, bora ver aqui. Olha a manteiga. Tem 11. Qual o número? 11? Espera aí. Tem 11, meu Deus. Tem 11. Espera aí, um, dois, três, seis, sete, tem não. É o Rian. É o Rian. É o Rian. É o Rian. É o Rian? Não acredito. É o Rian. É o Rian. É o Rian. Eu estou agradecido, mas me abstenho da... Então eu vou fazer outro. Pode fazer. Ah, então eu vou fazer outro. Tá batendo. Olha a bandeira de escolha, Tá pegando uma pulseira, Marinho. Ai, meu Deus. É o número sete. É o número sete, meu Deus. Espera aí. Luiz. Luiz. Olha... Parabéns, Luiz. Parabéns, Luiz. Somente é esse livro, né? Luiz, tá aí? Tá aí. Uma outra exclamação. Luiz, faz a voz aí, dizendo obrigada, então. Acho que com isso... Oi, gente. Deu certo. Oi. Oi, Luiz. Parabéns. Parabéns. Você acaba de ganhar um livro muito incrível que a gente vai embalar e enviar para você. Obrigada. Gostei muito. Eu espero que você goste. Gostei muito da apresentação. Dei muita sorte também, né? Porque eu sempre... Nunca ganho as coisas. Então, estou feliz hoje. É? Então, é isso, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente compartilhou um pouco com vocês, né? Luiz, eu acho que gostou muito, né? Porque ele ganhou um livrinho muito incrível. Rian também, né? É, o Rian, um sortudo. Então, é isso, gente. Quem tiver alguma colaboração a fazer ou alguma pergunta, pode enviar no chat ou pode ligar o microfone para a gente conversar sobre rapidinho. Mas, no mais, o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje é isso. A Mariana soltou. Mas a Mariana tem sorte também, que eu já vi ela no Instagram ganhando um monte de coisa. Amo. Lembrando, vocês todos assinaram a lista de presença? Acho que sim. Bom, então é isso, gente. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode encerrar por aqui, né? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Tem? É para a professora. Como a gente faz para saber qual é a parte da planta que tem o composto medicinal? Esse livro aqui, Luiz, quando você for observar ele, ele vai falar sobre estoquímica. Então, assim, a gente costuma estar pegando a planta, verificando se na folha, se no caule ou na raiz, há produção de um grupo de substâncias. E como é que a gente faz isso? A gente faz cortes finos para a gente observar no microscópio e utiliza corantes específicos. Por exemplo, se for lipídio, eu tenho um corante específico para lipídio, eu gotejo no tecido e ele vai ficar laranja onde tem lipídio. Se for proteína, eu vou gotejar o corante específico, ele vai ficar vermelhinho no local que tem proteína, entendeu? Onde a célula reserva proteína. Então, algumas substâncias a gente consegue localizar por meio da estoquímica, que é o primeiro ensaio que a gente estuda e depois a gente vai para o isolamento químico. A gente isola só da folha, só do caule e só da raiz, fazendo a composição centesimal de cada substância que se encontra. Só que a gente, eu e a Juliana, a gente trabalha só até a parte da estoquímica, né? A parte química a gente já deixa para os químicos. Está bem. Mais alguma pergunta, gente? Alô, Micael? Estou aqui. Na verdade, eu pedi uma pergunta, sim, eu. a minha avó, ela sempre falava que tinha um boldo comum e ele era muito bom para o estômago. O chileno e o comum, eles têm o mesmo fim ou é divergem? Como é que é? Ele perguntou sobre o boldo comum e o boldo chileno, qual é a diferença dos dois. Mas, basicamente, os dois, eles agem para a mesma coisa, né? Eles, basicamente, eles atuam para tratamento da parte digestória, né? E aí, Micael, o que vai diferenciar é o quantitativo de substância que se faz presente. Um é mais pequeno, né? O chileno, ele é uma erva, é molezinha, né? E o outro, ele chega a ser até um arbusto, chega a ser um metro e meio, mais ou menos, e as reservas são diferentes. Os locais que são encontradas as substâncias são um pouquinho diferentes, devido a essa questão da forma que a planta se apresenta. Mas, praticamente, mesma composição em termos de substância. Entendido. Muito obrigado. Acredito que seja isso, não é? Há alguém mais? Alguma pergunta? É, acho que finalizamos por aqui, então, né? Então, a gente vai partir para os agradecimentos. Muito obrigado a todos. Professora, só tem alguma consideração final? Quer me falar? É, precisaria dar suas considerações finais. Então, eu quero agradecer o convite da Juliana, estou muito orgulhosa, assim, mesmo que está vendo um filho estar crescendo profissionalmente, porque ela está se identificando cada vez mais com a área de plantas. Muito feliz de estar com vocês, né? Dividindo um pouco mais da área que eu trabalho. E eu tenho certeza, muitos, a gente ainda não se cruzou na graduação, mas quando a gente chegar na disciplina, vocês vão estar super animados para conhecer um pouco mais das plantas. Então, tudo isso é muito válido para mim. Muito obrigada, da gente. Ju, eu também. Eu também, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? A botânica, ela é uma área da biologia que muitos têm aversão, né? Por ter muitos nomes complicados, por ter, por ter, pelas plantas terem estruturas extremamente diferentes do que a gente está acostumado a ver na graduação, né? Trabalhar com o corpo, com células, com essas coisas, com animais. E muita gente tem pavor das plantas, é, nossa, que chatice, que disciplina chata, mas, as pessoas que se identificam com as plantas são, é, tipo, é muito difícil as pessoas se identificarem, né? Com a botânica, mas quando elas se identificam, elas se enfiam de cabeça nesse conteúdo e nesse mundo fantástico e foi o que aconteceu comigo. Eu estou muito grata de poder estar trabalhando com isso na graduação e eu pretendo levar mais à frente para mestrado, doutorado, eu espero muito trabalhar com isso e eu gostaria de agradecer ao PET, né? O Programa de Educação Tutorial, de estar me favorecendo, trabalhar com as coisas que eu gosto, a gente sempre fala isso, que o Programa de Educação Tutorial, ele permite que você trabalhe com o que você gosta, com atividades de extensão, pesquisa e ensina, então eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, agradecida ao PET, agradecida à minha orientadora, a Lucilene, aos meus colegas que me dão apoio, à minha família, enfim, eu sou muito agradecida, só tenho a agradecer mesmo, obrigada, gente. Obrigado, eu vou esperar também agradecer a professora pela aprendizagem e pela Juliana também. Agora, agradecer a gravação e lembrando do meu impulso do TARES, que vai começar logo, logo. Tá bom, obrigada, obrigada, Micael. Tchau, gente, até a próxima.